25 anos de esporte instância e quem ganha é você. Super promoção, compre um leve dois em três vezes no cartão. Gás e água Bandeirantes, preço especial de portaria. Marmitex da Ivonete, feijoada todos os sábados e massas aos domingos. Na manhã desta sexta-feira, 12 de maio, aconteceu solenidade de apresentação dos sete novos policiais e a entrega de quatro viaturas para a Polícia Militar da cidade de Guaxupé. O evento contou com a participação de autoridades presentes e a população. O prefeito Jarbas Correia Filho falou da importância da vinda de novos policiais no combate ao crime. Já Major Afrânio informou que ocorreu uma redução de 27% nos crimes com relação aos outros anos. São planejamentos estratégicos que estão fazendo resultado dentro da nossa cidade. O planejamento dentro do nosso governo iniciou-se em 2012, ainda quando eu não era prefeito emboçado, que busquei o corpo de bombeiros para Guaxupé militares. Graças a Deus é uma realidade dentro da cidade. E sempre a gente mantendo esse relacionamento ótimo com a Polícia Militar, com todos os coronéis que passaram pela Polícia Militar, com todo o comando em Belo Horizonte, sempre pedindo reforços para Guaxupé. Isso não é o primeiro que chega. Hoje nós temos sete policiais militares se apresentando à cidade. E antes desses policiais militares chegarem com a vinda do Major Afrânio, que eu quero agradecer aqui ao vivo, durante todas as câmaras, a sua atuação e de todo o seu corpo de soldados militares que fizeram com que a criminalidade de Guaxupé, em relação a esse primeiro trimestre, em relação ao trimestre do ano passado, diminuísse 27%. Então a Polícia Militar tem sido muito atuante, em conjunto com a Polícia Civil, que nós precisamos agradecer muito a atuação também da Polícia Civil, que tem feito um trabalho para que a Segurança Pública de Guaxupé dê ao cidadão o direito de ir e vir, dê tranquilidade e faz ao cidadão trabalhador e suas famílias que eles possam passear com tranquilidade na cidade de Guaxupé, que possam ter os seus filhos indo às escolas com tranquilidade, sem ser molestados. E a cada dia eu tenho certeza que com essa parceria, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil e com todas as entidades, a justiça que aqui esteve com o Dr. Marcos, com o Dr. Zé Eduardo, também atuando muito firme junto à criminalidade, nós vamos ter uma cidade entregue à população, uma cidade que todos possam se orgulhar e transitar com tranquilidade. Esse é o objetivo e estamos alcançando, graças a Deus, juntos somos mais fortes. E é o que está acontecendo em Guaxupé. Bom, na realidade nós fomos privilegiados com o encontro das duas coisas, nós recebemos o objetivo e recebemos as viaturas. As viaturas, elas estão inclusive caracterizadas diferente porque são serviços dentro do portfólio da Polícia Militar diferentes. A base comunitária, ela é utilizada nos grandes corredores da cidade, visando fazer o policiamento comunitário, o policiamento da área comercial, o atendimento às pessoas, de forma que na cidade, não se passe na cidade, nos grandes centros, sem ver a Polícia Militar e a Polícia Militar trabalhando. Nós temos aí o serviço do GPMOR, que é um serviço de repressão, principalmente aos roubos com a utilização de motos, com atendimento rápido, nós inclusive, como já foi falado, o prefeito vai fazer a sessão de mais uma moto para nós, justamente para fazer um enfrentamento dos que nação de motos. E nós temos também a proteína e a continuação da pastora de operações, que vai ser um grupo tático, com treinamento diferenciado, com armamento diferenciado, para que a gente possa também fazer frente aos crimes mais graves que vão acontecer na nossa cidade, aqui na nossa região de responsabilidade. Obrigado.